Olá a todos, bem-vindo a mais um vídeo do canal Flat Earth Brasil. Nesse vídeo vamos falar sobre a Antártica. Esse vídeo será só uma introdução ao tema, eu pretendo voltar a falar sobre ele em futuros vídeos. Aqui temos o mapa oficial da Antártica, no centro temos o Polo Sul e todas as regiões, os oceanos em volta dela. Aqui são os países que clamam território pela Antártica. Vale notar que diferente do resto do mundo, é o único local que foi clamado em forma de pizza, os territórios. E é o único local do mundo onde tem um território que não foi clamado por nenhuma nação. Até onde eu sei, não tem nenhum território que seja assim. Então temos Austrália, Reino Unido, Argentina, Chile, Nova Zelândia, França, Norway, acho que é... Noruega. Bom, se vocês assistem TV, vocês devem estar acostumados a falar de uma fronteira onde nenhum civil pode passar, protegido por homens que estivessem de preto. Não, eu não estou falando da série Game of Thrones, Eu estou falando da barreira de gelo que circula toda a Antártica, 95% do território da costa dela, aqui tem uma imagem melhor. Essa parede tem aproximadamente 50 metros de altura. Aqui temos o mapa Mundi. Se você for cidadão dos Estados Unidos ou da Europa, você pode ir para praticamente qualquer lugar do leste, oeste ou norte desse mapa. Porém, ninguém, nenhum civil pode ir para o lado sul. Teve esse tratado, chamado Tratado da Antártica, em que 46 nações resolveram proteger o território de qualquer civil. Usando os Black Ops, que estivessem de preto por um acaso, você é incapaz de chegar até a Antártica. Então, nenhum civil pode pisar na Antártica. Inclusive, tem relatos de navios pesqueiros sendo sitiados, que tentaram se aproximar. Sim, novamente, eu não estou falando Game of Thrones. Esse vídeo seria só uma introdução à fronteira da Antártica. No futuro, vamos voltar a falar sobre ela e sobre esse senhor da imagem, que é considerado talvez um dos maiores exploradores da humanidade, que ninguém ouviu falar. O nome dele é Richard Beard. Ele foi o primeiro homem a explorar a Antártica. No futuro, vamos voltar a falar sobre ele. Acompanhe o canal. Obrigado. Até a próxima.